Em ZYM669, Rádio Interior de Amparo, com antenas localizadas a 3.500 metros de altitude, proporcionando entretenimento e cultura a todos os habitantes da Apacata Amparo. Amparo FM, a sua rádio. Começa agora a rádio-novela... Os olhos não veem, o coração não sente. Escrita por Felipe Drummond de Andrade e Tiago de Assis, com... Olito Iglesias, no papel de Will, Juan Castilho como o amigo do Will, e Sebastian como Mel, um oferecimento de pamonhas de piracicaba, o puro creme do milho verde. Agora com o Cural de Milho. O evento a seguir acontece entre as 23h30, às 15h para 1h da manhã. Nossa senhora, que mulher gata! Nossa, troca a música aí, Will. Coloca um pisai. E aí, Bruto? Ah, já passou. Agora coloca de novo, sertanejão. Nossa, que balada louca. Vamos chegar ali, ó. Olha o nome do recinto. Afrodisíaco For Man. Ah, é aqui mesmo, hein. Paraí, paraí. Nossa, cara. Essa noite promete. Vou beijar a mulher pra c... Haha, quero ver. Olha só aquela nina. E gata. Eu vou chegar nela. Vai lá, hein. Senão eu vou chegar nela primeiro que o certo. Ei, sai fora, talarico. Eu sou mais eu. Quero ver, então. Fique aí e assiste a aulinha. Tava te vendo ali, de longe. Te achei muito linda. Qual o teu nome? Mel. Lábios do mel. Hum, eu quero tanto provar desse mel. Então vem cá, gato. Me agarra. Ah, vai. Ai, gato. Agora vou dar uma voltinha. A gente se vê por aí. Mas você tem os cicletas para me dar? Claro. Eu tenho tudo pra te dar. Me dá seu Drops, então. Toma o Drops, gato. Toma. Ai, obrigado. E aí, gatinha. Fala teu nome inteiro pra mim guardar no meu coração. Mel. Mel Gatethon. Falei pra você, cara. Que mulher. Ah, eu vi, hein. Pô, vamos lá no banheiro. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Ô, louco, velho. Aquela lá não é a mina que você catou? Olha lá, ela tá meijando em pé. Nossa, cara. Eu não acredito nisso. E ainda é maior que o meu. E aí, gatinho. Quero um pouco do meu mel. Não! E não perca no próximo capítulo Will vai à cidade maravilhosa Encontrar a musa carioca do funk A Mulher Banana Amparo FM A sua rádio